Mas vamos lá, vende aí o curso Como Ensinar Violino para esse pessoal, Camila. Você que já fez a sua segunda assinatura anual. É isso que eu ia falar. Essa é a maior resposta, né, porque segundo ano que eu assino o anual, sem medo, eu comecei, fiz um mês, e aí já gostei tanto que eu já assinei o anual, nem tinha vencido o anual, já fiz o anual de novo, porque, assim, é muito completo. Essas dúvidas, que nem sei quem perguntou agora de postura, assim, foi divisor, assim, de águas. Hoje eu vejo, porque eu dou aula há bastante tempo, né? Só que você aprende a ensinar do jeito que você aprendeu. Então, quer dizer, não tem um passo a passo, né? E aí você não vê resultado. Você ensina música, fica ensinando música, aí o aluno, ah, eu posso tocar essa música, aí você ensina aquela música, mas você não se impõe, não tem um passo a passo para... Não tem um caminho, né? É uma metodologia, né? É. E, assim, o curso é muito completo. Nossa, eu adoro o curso. Sempre que eu tenho dúvida, eu entro na plataforma, estou assistindo sempre as aulas de terça-feira ao vivo, porque esmiúça bem cada música do método, né? E também aquelas outras aulas que você traz sobre empreendedorismo, né? Não só essa parte de violino, violino, mas também saber vender. É muito completo o curso. Mas, assim, no geral, foi o que, assim, me tornou outro tipo de professora. Sim. Que bom. O tal do passo a passo, assim, tem que fazer. Todo mundo que me pergunta, eu falo, tem que fazer. Se tiver dúvida, faz aquele primeiro do mês, né? Um mês só. É, não, é isso. Essa é a grande jogada, assim. Quando eu fiz isso, esse curso, foi pensando nisso, né? Meu, cem reais, noventa e nove reais. Você, se você tem um ou dois alunos, você vai pegar esse dinheiro e vai pagar. Se em sete dias, você ainda tem sete dias pra entrar e falar assim, isso aqui é uma porcaria. Essas quinhentas e quarenta aulas que tem aqui dentro é um lixo. Eu quero meu dinheiro de volta. Sete dias você pegou o seu dinheiro de volta. Você não gastou nada. Não gastou nada. Né? Agora, se você usou o primeiro mês, não gostou, você pode cancelar. Não precisa continuar. E assim, os outros cursos, que nem o curso oficial lá do Suzuki, que eu já fiz, né? Então, se, por exemplo, eu fizesse o curso oficial e visse que não tem nada a ver, né? Eu não ia fazer de novo. Porque um curso daquele é caríssimo, né? E todo mundo quer fazer aquele curso. Só que, às vezes, assim, né? Não sei se nem pode falar, mas o seu curso é até mais completo, né? Então, mas sabe o que é? Eu acho assim, né? O curso Suzuki, eu aprendi muita coisa mesmo. Muita coisa nos cursos Suzuki. Fiz o volume 1, 2, 3, 4, 5. Né? Técnicas e estratégias, várias. Faz sua inscrição. Não, e o mais legal de tudo também, né? O mais legal. O curso Suzuki, você faz o curso uma semana e acabou, né? Que seja 15 dias. Acho que o segundo curso foram 15 dias. Esse, você vai entrar na hora que você quiser. Assiste a aula 15 vezes. Assiste o Ricardo da Anual. Isso não tem preço. Nunca vai ver esse lugar nenhum. E uma coisa que não tem preço, que é, por exemplo, aí o que o seu amigo fez. Todos vocês têm o meu número de WhatsApp pessoal. E vocês mandam... Ricardo, o meu aluno... Dá uma olhada aqui. Fiz um vídeo, tirei uma foto. Tô com esse problema. O que que acontece? E o Ricardo demora quanto tempo pra responder? Às vezes na hora. Às vezes na hora. Muitas vezes na hora. No máximo, se vocês me mandarem mensagem amanhã, quarta-feira, eu dou muita aula e não consigo responder na hora. Mas dos outros dias, geralmente, é na hora ou no mesmo dia. E é isso que vale, né? Eu acho que... Porque quando eu fiz o curso Suzuki, né? E eu cheguei em casa e comecei a dar aula e eu falei... E agora? Tem um áudio no Instagram. Que a mulher chega, né? Bate a porta e todo mundo põe alguma coisa, né? E eu já pensei. Eu falei, vou fazer um desse. Pondo assim, eu quando chego de fazer o curso Suzuki depois de sete dias fora de casa. E vou dar aula. Aí o aluno entra na sala e eu falo assim... E agora? E agora? Eu não sei o que fazer. Pra quem que eu vou perguntar? Não tem. Não tem ninguém pra perguntar com experiência. Né? Beleza. Obrigado, Camila. Valeu.